E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Mas antes, vou pedir aí pra tu se inscrever no canal, ou se já é inscrito, deixar o like no vídeo aí, que é bem importante pra nós. Também, se tu tá assistindo esse vídeo logo que ele saiu, vou pedir pra tu votar na gente aí no prêmio Ludopédia, a gente tá concorrendo em três categorias, mas a gente tá fazendo mais concorrência e propaganda pra gente concorrer mesmo no prêmio que é do Mídia Audiovisual. Então eu vou deixar o link aí embaixo, se puder votar na gente, a gente agradece bastante. E hoje eu vim aqui pra falar do Cleóptra. Cleóptra que é um jogo que saiu no Brasil pela Conclave Editora, que é um jogo que tu vê na mesa e ele pode assustar um pouco pelaquela baita produção. Ele tem componentes em 3D lindos demais, tu olha na mesa assim, aquele tabuleiro vai sendo construído durante o jogo e pode assustar um pouco. Mas ele é um jogo família, pessoal. É um jogo super família, regras simples. Ele demora um pouco, às vezes, se eu explicar, porque cada uma das construções pontua de uma maneira, mas é super simples de jogar. Na tua vez tu faz uma coisa. Ou tu compra carta no mercado, ou tu constrói uma ou mais construções ali no Palácio da Cleóptra. Também tu pode usar ali os adoros de Sobek, que podem te dar um boninhos na rodada. E aí o que acontece? Tu vai construindo isso, só que tu vai ganhando tokens de corrupção, que podem tirar pontos lá no final do jogo. E tudo isso limitado a uma mão de 10 cartas. Então tu vai comprar cartas, mas tu vai ter que ficar com 10, tu vai ficar com mais 10, tu vai ganhar esses amuletos de corrupção. Então tu tem que ser bem estratégico à hora que saber de comprar as cartas, à hora de saber quais cartas descartar, saber bem quando construir e o que construir para maximizar a pontuação. Porque as construções têm pontuações variáveis. Tem uma fixa e mais uma variável, que vai depender de outras coisas já construídas. Então saber o timing, o momento certo de fazer aquela construção antes que o adversário faça é bem importante. É um jogo que tem uma produção grande, justifica o preço dele mais elevado por causa dessa construção. São peças em plástico que você não vê muito bem feitas. Essa minha cópia eu aluguei aqui em Porto Alegre na Lens Club, então se tu é de Porto Alegre, dá uma olhada ali. Tu pode alugar o jogo por um preço bacana e conhecer esse jogão aí. Como eu falei, jogo família, dá pra jogar com pai, mãe, tia, sobrinho ali bem tranquilamente. Vai de 2 a 4 jogadores, certo? Gostei bastante do jogo, acho que é um jogo de entrada aí, que vai chamar a atenção principalmente pela visual dele, que vale a pena conhecer. Então vamos lá, vamos para as regras do Cleóptra. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Então tá pessoal, vamos ver aqui o setup do Cleóptra. Deixei ele mais ou menos pronto, depois a gente vai dar uma olhada ali em algumas coisinhas específicas, mas só pra vocês entenderem como é que se monta. Vem esse tabuleiro, que é o tabuleiro aqui da entrada, vocês vão encaixar na base. Nessa base aqui embaixo tem esse outro tabuleirinho que vocês vão encaixar aqui. Vocês também vão colocar os pilares e aqui em cima encaixa o jardim. A miniatura da Cleóptra, que é essa daqui, ó, bem bonitinha. Vocês colocam aqui como se ela estivesse entrando aqui no nosso palácio, nessa posição aqui. Também vai deixar separado todas as peças de construção, que são as paredes centrais, as paredes laterais, tem de um lado e de outro, que são essas daqui que estão aqui. Opa, caiu. Essas daqui que caiu são as portas aqui da frente do palácio, que a gente vai encaixando depois, né? Então tem o lado esquerdo e o lado direito. Lá atrás nós temos as torres. Nós também temos aqui o trono e a base do trono. E aqui também nós temos as esfinges, que vão ir aqui na frente, eu vou explicar depois. Então tu vai deixar tudo isso ao alcance, pessoal. Também nós temos aqui as peças de jardim, né? Que são o mosaico do jardim, que são essas peças, bem estilo tetris. Tu vai embaralhar e tu vai criar uma pilha, tá? Que sempre quem vai construir, na hora que eu for explicar, vai pegar a de cima da pilha. Tu vai deixar isso. Além disso, tu vai fazer um estoque das peças de escaravelho, que são, na verdade, os tesouros, que são os pontos de vitória do jogo, né? Essas fichinhas aqui têm ali ficha de 1 ponto, 2, 5 e 10. Então tu vai fazer um estoque disso e também tu vai fazer um estoque dos amuletos de corrupção que o jogador vai ganhando ao longo do jogo e vai deixar próximo aos jogadores. Agora a gente vai olhar ali como é que se monta a parte aqui do mercado do jogo e depois vamos ver a preparação de cada jogador. Pessoal, o tabuleiro dos Adoradores Sobeck, a gente vai fazer o seguinte. Tu vai pegar os marcadores aqui, os Adoradores Sobeck, vai embaralhar e vai colocar cada um num desses espaços de forma aleatória. Aí tu vai pegar o deck de cartas, tu vai embaralhar ele, tá? Então vamos dizer que esse aqui é o topo do deck, eu já deixei preparado. E tu vai dar 3 cartas para cada jogador. Então cada jogador ganha 3 cartas e tu vai botar na frente do jogador. O resto do deck tu vai fazer o seguinte. Tu vai dividir ele em 3 decks de mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui como eu tirei, né? Eu vou colocar algumas aqui para compensar o tamanho do deck. Que eles fiquem o quê? Mais ou menos do mesmo tamanho. E vocês podem ver que é o seguinte. Quando eu fiz isso, eu vou deixar 2 partes viradas para cima e a outra parte eu vou virar para baixo. E aí o que tu vai fazer? Tu vai embaralhar essas cartas dessa maneira e colocar aqui do lado do tabuleiro. Com o deck embaralhado, tu vai colocar as primeiras cartas do nosso mercado. Como é que tu vai fazer? Tu vai botar uma carta em cada espaço. E tu nunca muda as cartas de lado. Por exemplo, essas duas saíram abertas, tu vai deixá-las abertas. Apareceu uma carta virada para baixo? Tu deixa ela virada para baixo. Então essa aí é a parte dos adoradores de Sobek, que está pronto o tabuleiro. Então vamos ver agora a preparação dos jogadores. A preparação dos jogadores é muito simples. Cada um vai pegar a sua pirâmide da sua cor, duas miniaturas de Anubis com o marcador da sua cor e um total de 5 pontos em tesouro de escaravelhos. E tu vai deixar, obviamente, escondido. Os jogadores não veem os teus tesouros durante a partida. E as três cartas que eu falei ali durante a preparação do tabuleiro de Sobek, que dos adoradores de Sobek, vocês já ganharam. Para que serve a pirâmide? Ao longo do jogo a gente vai ganhar amuletos de corrupção. Sempre que tu ganha um ou mais, tu vai colocar o que é eles dentro da pirâmide para esconder dos teus adversários. Os outros jogadores não podem ver, mas a qualquer momento da partida tu pode consultar aqui, consultar quantos tu tem embaixo da tua pirâmide, que vai ser bem importante. E esse aí é o setup do jogo, nós estamos prontos para começar o jogo. Muito bem, pessoal. Durante o jogo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos alternando em rodadas, escolher o primeiro jogador, ele vai começar jogando e no sentido horário a gente vai alternando. Na nossa rodada a gente pode fazer basicamente uma ação e nós vamos ter duas ações possíveis. Ainda, opcionalmente, no início do teu turno, tu pode escolher querer usar um dos adoradores de Sobek e pagar a penalidade deles, eu vou explicar isso depois. Mas as duas ações principais são o quê? Ir ao mercado comprar cartas ou construir. Tu vai fazer uma dessas duas e, obrigatoriamente, fez uma, teu não pode fazer a outra, a não ser que tenha aqui uma variação que eu vou explicar depois. Então vamos olhar primeiro aqui como é que é a ação de ir ao mercado. Então vamos supor que a ação do jogador escolhida for ir ao mercado. Como é que ele vai ao mercado? Nós temos três pilhas possíveis para ir ao mercado. O que a gente vai fazer? Vai escolher uma dessas pilhas, vai comprar a carta ou as cartas que estão na pilha, no início do jogo só tem uma. Mas o que acontece? Aí o jogador vai repor as pilhas como? Ele vai colocando cartas. Uma carta em cada um dos locais. Então repara que a pilha aqui já começou a ter duas cartas. Então o próximo jogador, se ele for aqui, ele vai pegar essas duas e vai colocar uma em cada. E aí aqui já vai ter três, então vai aumentando a quantidade de cartas. E é pronto. Adicionou as cartas à sua mão. Um detalhe. O limite de cartas na mão é dez. Então se tu ficou com mais de dez cartas, tu pode fazer duas coisas. Descartar cartas, e aí tu vai descartar na pilha descarte virada para cima aqui. Quantas cartas necessárias para tu ficar com dez. Ou se tu quiser ficar, vamos dizer que tu tenha treze cartas e tu quer ficar com as trezes, tu vai ter que pegar um marcador de corrupção para cada carta a mais de dez que tu pegou e colocar dentro da tua pirâmide. Então essas são as opções e essa é a ação do mercado. Muito simples. Se o deck ficar vazio, pessoal, vocês vão reembaralhá-lo com os descartes daquela maneira mesmo que a gente fez ali no setup, né? Dividindo em três partes, duas para cima e uma para baixo. Muito bem, pessoal. A construção, como é que funciona? É muito importante, eu não falei no setup do jogador, mas entregar para cada jogador um desses aqui, que são as referências que explicam como é que funciona cada uma das construções e as suas pontuações, tá? Acabei de derrubar a Cleopter aqui, deixa eu botar lá de volta. O que tu vai fazer na tua hora de construir? Tu vai descartar cartas, vai construir e vai pontuar de acordo com o local que tu quer construir. Então eu vou dar um exemplo depois, eu vou falar de cada pontuação, mas agora eu vou explicar como é que funcionam essas construções para vocês entenderem bem e depois eu vou passar uma por uma para explicar a pontuação. Então, aqui em cima, o que ela está dizendo? Por exemplo, construir uma esfinge, tu tem que fazer o quê? Tu tem que descartar um artesão e mais duas cartas iguais. Então, por exemplo, um jogador poderia descartar isso aqui, ó. Um artesão e duas madeiras, ele vai descartar, vai botar lá no descarte e ele vai poder botar uma esfinge nessa linha ou nessa linha, aonde ele achar melhor. E assim por diante. Então, aqui nós temos então todas essas construções, né? Que são as construções, aqui tu vai precisar de dois artesões, ó. Três cartas iguais, três artesões e quatro cartas iguais, né? Esse no caso aqui é a porta de entrada, esse aqui é a torre que vão aqui. E aqui nós temos as paredes, as paredes é um artesão e duas cartas diferentes. Aqui nós temos o jardim, que é o mosaico lá em cima, são dois artesões e três cartas diferentes. E aqui nós temos a base e o trono, que são três artesões e quatro cartas diferentes, cada um vai pontuar. Antes de falar dessas pontuações, eu quero mostrar para vocês um pouquinho as cartas. Bom, existem as cartas de comuns, que são as cartas de artesão, que são essas aqui que tem esse rapaz trabalhando. E nós temos as cartas de materiais, né? Que é madeira, né? Isso aqui que é, na verdade, acho que é tijolo, né? Pedra e pedras preciosas aqui. Então, tu vai poder descartar essas cartas de acordo com cada uma das construções. Mas nós também temos as cartas de corrupção, que são essas cartas de borda vermelha aqui. O que que acontece? Cada carta de corrupção, de material, ela vale dois aqui e lá. Então, esse aqui vale dois de pedras preciosas. Esse aqui vai valer dois de tijolo. Esse aqui vai valer duas de pedra. E essa aqui vale duas madeiras. Tu pode distribuir essas madeiras, essas pedras, em mais de uma construção, porque no teu turno tu não precisa construir uma só coisa. Tu pode construir mais de uma. Então, tu vai pegar essas madeiras aqui, no caso, né? E tu pode, daqui a pouco tu quer usar uma para uma esfinge e outra para uma parede. Tu pode, né? De acordo com a combinação que tu vai fazer. Porém, toda vez que tu usa uma carta de corrupção, para cada carta de corrupção que tu usar, tu vai ganhar um amuleto de corrupção e vai colocar dentro da tua piramidinha aqui. Então, toda vez que tu usar essas cartas, tu vai acabar ganhando corrupção. E tem uma última carta, que é essa aqui, que é a carta da caverna, que ela vale um... ela é como se fosse um coringa. Ela vale um só de qualquer um dos materiais. Aí tu escolha na hora de tu construir. Só que ela vale só um e também tu ganha um amuleto de corrupção. Então, essas são as cartas do jogo. Pessoal, então vamos ver como é que funciona cada uma das construções aqui do jogo. Então, começando pela esfinge, como eu falei, tu tem que descartar um artesão e duas cartas iguais e tu vai botar a esfinge numa das linhas. Como é que tu ganha? Tu ganha três pontos pela esfinge e mais um por cada esfinge na linha. Então, por exemplo, se eu construir essa primeira, eu simplesmente vou ganhar três pontos de tesouro, né? Então, tu vai pegar lá na reserva o equivalente a três pontos e vai botar ali na tua frente. Mas, se tiver outra esfinge na linha, por exemplo, essa daqui, ela vai me dar três pontos e mais um ponto pelaquela que já está ali. Então, essa esfinge já me dá quatro pontos. Uma próxima esfinge na mesma linha vai me dar três mais dois, cinco. E quando tu começar a próxima linha, começa do zero, que vale três. Se tu botar ali a outra, quatro e cinco. Então, essas são as esfinges. Depois, nós temos aqui a porta principal, que são o quê? São dois artesões e três cartas iguais. Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar uma dessas portas aqui e vai encaixar aqui. Então, o que acontece? Tu vai fazer o seguinte, tu vai ganhar cinco pontos e mais um ponto para cada parede conectada. Como é que funciona a parede conectada? Vamos dizer que já tinha sido construída essa parede aqui, por exemplo. Essa parede. Opa, quase que eu derrubo. E vamos dizer que também foi construída essa parede aqui. Então, nós temos duas paredes conectadas à porta. Então, tu vai ganhar cinco mais dois pontos. Se essa parede... Deixa eu levantar um pouco para vocês verem. Então, duas paredes conectadas à porta. Se essa parede aqui e essa de trás, por exemplo, também tivessem construída, três, quatro. Mas, obviamente, se foi construída só essa parede aqui, e essa daqui não foi construída, o que acontece? Ela não está conectada, tu não ganha pontos. Então, tu vai olhar quantas têm conectada na porta em questão. Um ponto para cada parede. O outro com cartas iguais, que são três artesões e quatro iguais, é o obelisco, que é esse carinha aqui. E aí, o obelisco, tu vai colocar ele aqui na frente e tu vai ganhar o ponto de acordo com as esfinges que tem ali construídas. Tu ganha, como está aqui, 10 pontos, mais dois pontos por esfinge na linha. Então, nesse caso aqui, tu ganharia 16 pontos, que são 10 mais dois para cada uma, 16 pontos. Esse aí é a construção do obelisco. Vamos olhar desse ângulo aqui, para a gente dar uma olhada na construção agora das outras, que é o quê? São as paredes, os jardins e também a base e o trono da Cleótra. Pessoal, começando pelas paredes. As paredes, tu vai compagar um artesão em duas cartas diferentes e tu vai encaixar a parede. Tu pode encaixar qualquer uma delas, né? Lembrando que quando tu fazer a porta, vai valer pontos. Como é que é a pontuação da parede que está aqui? Tu vai ganhar três pontos, mais uma para cada peça de jardim encaixada. Nesse caso, não tinha nada. Então, simplesmente, tu ganharia os três pontos. Mas vamos supor que já estava essa peça de jardim aqui colocada. Quando eu colocar essa parede aqui, eu vou ganhar os meus três pontos. E como eu tenho um, dois, três espaços adjacentes a ela, eu ganho mais três pontos. Então, nesse caso, seriam seis pontos. Então, essas aí são as paredes. Como é que funciona o jardim, pessoal? O jardim é o seguinte. Tu vai pagar dois artesões, três cartas diferentes, e tu vai ganhar cinco pontos. Tu vai poder botar a ficha que está no topo do deck, da pilha. Então, tu vai pegar a do topo e vai encaixar ela. E tu ganha cinco pontos e aí tu pode escolher. Ou tu vai ganhar mais um ponto para cada palmeira que tu tapar, ou tu vai poder botar uma das tuas estátuas de Anubis se for criado um santuário. Vamos ver como é que funciona isso. Bom, tu vai lá, então, descartar as tuas cartas e tu vai botar aqui, no caso, esse carinha aqui, no caso, essa peça de jardim, vamos dizer, nessa posição. Repara, se eu escolher, nesse caso, eu só tenho a opção de escolher os pontos da palmeira. Vocês já vão entender por quê. Nesse caso aí, então, eu fiz mais três pontos. Então, eu vou ganhar cinco mais três, oito. Quando é que a gente cria um santuário, pessoal? A gente cria um santuário quando a gente fechar um espaço na figura onde não entre mais nenhuma peça. Por exemplo, se eu botar nessa posição, não existe mais nenhuma peça de mosaico ali, né, do nosso jardim que vai encaixar naquele espaço. Bom, então, olha só. Tu tem esse resumo aqui no manual que te lembra todas as peças. Sempre que tu fizer um espaço, por exemplo, quatro por quatro, nenhuma peça vai entrar. Esse aqui também, ó. Repara que não tem nenhuma peça que seja só três, então não entrou. Como eu fiz um santuário, então eu posso, ao invés de pegar o ponto de palmeira, botar aqui, assim, a minha estatutinha de anubis nesse santuário. Esse santuário é meu até o final do jogo. E só eu posso colocar ali na hora que eu construir, ninguém mais pode colocar depois. Se eu optei por não colocar, ninguém mais vai poder usar esse santuário aqui. E ele vai ser bem importante no final do jogo pra descartar escaravelhos, né, os amuletos de corrupção aqueles. Escarvelhos não, amuletos de corrupção, desculpa. Uma coisa importante. Conforme eu for completando esse nosso mosaico aqui, nosso jardim, algumas peças não vão poder mais ser encaixadas. Então o que tu vai ter que olhar? Tu vai ter que olhar quando é que, se a peça de cima do topo, a pilha aqui, ainda pode ser encaixada. Tu tem que olhar. Ah, essa aqui no caso, obviamente, no início do jogo ainda pode. Vai chegar em certo momento que vai ter peça em cima que não pode ser encaixada. Tu descarta ela e olha a próxima. Se acontecer de acabar a pilha, ou seja, não pode encaixar mais nenhuma peça, significa que o jardim está completo. E por último, pessoal, nós temos aqui o trono, que é a base, né, e depois o trono. Que são três artesões e quatro cartas diferentes. Tu vai ganhar dez pontos e mais dois pontos para cada peça de jardim que estiver adjacente. Por exemplo, nesse caso, se o jogador construísse agora a base, ele simplesmente ganharia dez pontos. Mas vamos supor que alguém colocou essa ficha aqui, certo? Então ele tem uma, duas, três, quatro peças adjacentes. Derrubei aqui, desculpa. Quatro peças adjacentes. Ou seja, quatro vezes dois, oito. Então ele ganharia dezoito pontos nessa construção porque tem aqui as partes adjacentes. Como é que funciona, pessoal? Então, no início da tua rodada, da tua jogada, tu pode, opcionalmente, contratar um dos adoradores do Sobeck pagando a penalidade e fazendo o bônus que ele te dá. Aí tu vai poder depois fazer a tua ação principal ou, quem sabe, até duas. Como é que tu faz? Por exemplo, vamos dizer que eu quero usar este adorador. Tu vai pegar ele, tu vai pagar o bônus, que nesse caso é receber um amuleto de corrupção. Então tu vai pegar da reserva um amuleto de corrupção e vai botar na tua pirâmide. Tu vai deslizar todos os outros para a esquerda e vai colocar esse que tu usou lá no fim e tu vai poder usar o bônus dele. Então aqui tu ganha amuletos e nesse aqui tu tem que descartar três de tesouros, né? Três pontos de vitória para poder utilizar ele. Bom, o que faz cada um? Nós temos aqui esse primeiro. Na fase de construção, tu vai ganhar quatro pontos extras para cada construção que tu fizer nessa rodada. Esse daqui, tu vai poder construir usando menos dois artesões nessa rodada. Esse aqui, imediatamente, tu saca quatro cartas do deck para a tua mão. Esse aqui, tu vai poder construir pagando menos dois recursos nessa rodada. E esse último aqui, tu vai poder fazer as duas ações. Ir ao mercado e também construir, né? Então esses aqui são os adoradores de Sobek, como eles funcionam. Muito bem, pessoal. E como é que se dá o fim do jogo? Como é que vai avançando o jogo? O jogo é o seguinte. Toda vez que uma das estruturas for completada, por exemplo, se for colocadas a sexta esfinge no final do turno do jogador, a Cleóptra anda um espaço. São seis construções possíveis. Quando a quinta for completada, o jogo dá o seu start de fim de jogo. O que é isso? Aquele jogador que fez isso e todos os outros vão jogar mais uma vez e acabou, a gente vai para a pontuação. Então, por exemplo, se alguém botar aqui o segundo obelisco, a Cleóptra vai andar mais uma vez. Uma coisa interessante é esse marcador que tem aqui no tabuleiro. Quando a Cleóptra passar do terceiro por quatro, ou seja, quando completou a quarta estrutura, vamos dizer que completaram aqui também aqui a porta, e alguém botou o trono lá. Então já foram quatro, os obeliscos ali, as esfinges, a porta e o trono. vai ocorrer uma questão muito especial, que é a oferenda ao grande sacerdote. Como é que funciona a oferenda ao grande sacerdote? É o seguinte, vai rolar uma aposta. Cada jogador vai pegar dos seus tesouros uma certa quantidade de escaravelhos, então vamos dizer que, por exemplo, um jogador escolheu três aqui, não sei, vai botar a nossa mão fechada e todos vão revelar ao mesmo tempo. E aí os jogadores vão revelar quanto eles descartaram. Vão descartar, não importa se tu ganhou ou perdeu. Isso aqui vai pra reserva, tu descarta esses teus pontos. E aí, a gente vai olhar a classificação, né? Podem ser até quatro jogadores, então. A gente vai olhar o seguinte, o primeiro jogador, ele vai poder descartar três tokens de corrupção. O segundo pega um, o terceiro pega dois e o último pega três desses. Se acontecer um empate, vamos dizer que dois empatam em primeiro, os dois descartam três e o próximo vai ser considerado o terceiro colocado. E assim, em qualquer outra posição. Então, sempre que aconteceu isso aqui, completou a quarta estrutura, vai acontecer essa oferenda aí aos grandes Sarserzot. Bom, então como eu falei, depois que se completou a quinta, Cleópta chegou no seu palácio, o jogador que completou, todos os outros vão jogar uma vez, ele também, e nós vamos pra pontuação final. Muito bem, pessoal, pontuação final. Antes da pontuação final, eu quero apenas explicar uma coisa que eu não deixei claro. No momento que a gente cria os santuários, tem uma coisa que pode acontecer. Primeiro, tu não tem mais estátua. Então, tu já botou as duas, tu não pode botar mais. E se, por acaso, tu criar dois santuários ao mesmo tempo, e tu tiver as duas estátuas, tu pode colocar as duas estátuas, uma em cada, ou se tu tiver só uma, tu escolhe qual tu quer. Certo? Então, essa é uma observação bem importante ali na construção do mosaico. Na verdade, do jardim. Como é que funciona a pontuação final? Primeira coisa, os jogadores vão pegar, vão revelar suas cartas, então vão dizer que essa aqui é a mão do verde, tem duas cartas de corrupção. Pra cada carta de corrupção que o jogador revelou, ele vai lá e vai adicionar aqui mais um amuleto na sua mirâmide. Vão dizer que essa aqui é a mão do azul, ele tem três cartas de corrupção, as outras não valem nada. ele vai lá e vai botar três amuletos de corrupção aqui na pirâmide. E aí os jogadores vão fazer o seguinte, vão abrir as suas pirâmides, repara que aqui eles usaram apenas uma estátua a cada, estou dando um exemplo bem simples de pontuação, e tu vai poder botar em cada espaço de santuário um amuleto. Então, por exemplo, o jogador azul ali, o santuário dele tem um tamanho 3, ele pode botar um amuleto aqui, um aqui, e outro aqui. Já o verde, ele tem esse santuário que tem quatro, então ele vai poder botar o quê? Quatro amuletos aqui. E aí os jogadores vão contar quantos amuletos eles sobraram. Nesse caso, o azul tem seis, e o verde tem dez. Se eu não contei errado aqui, cinco, dez. O que acontece? O jogador que tem menos, aí vale tanto para dois, três jogadores, o que ele vai fazer? Aqui são só dois. O jogador que menos tem amuletos vai poder descartar todos. então ele não vai ter penalidades aqui. Então ele está descartando quantos aqui? Seis. Todos os outros jogadores, não importa se é só dois ou três, também vão poder descartar a mesma quantidade, ou seja, esse cara aqui também vai poder descartar o quê? Seis amuletos. E aí os jogadores vão pagar penalidades pela quantidade de amuletos de corrupção que sobraram, que tu vai olhar aqui nessa tabela. por exemplo, um amuleto descarta um escaravelho, ou seja, um da sua pontuação. Dois, três e assim por diante. Se o jogador ficou com mais de oito amuletos, o que acontece? Ele está eliminado, ou seja, ele foi muito corrupto, Cleota descobriu, e ele está eliminado do jogo, ele não vai poder concorrer. Então no nosso caso ali, quatro escaravelhos, ou pelo menos, quatro amuletos, ele tem que descartar dez escaravelhos. Então o verde vai ter pegado seu estoque, um valor de dez, e descartar essa pontuação. Feito isso, os jogadores vão revelar todos os seus pontos, que eles tiveram acumulados durante a partida, aqui eu nem fiz a pontuação, mas tu vai contar essas fichas que sobraram, quem tiver mais pontos é o vencedor. Então é aí pessoal, essas são as regras do Cleóptra, um jogo simples, fácil de jogar, várias maneiras de pontuar aqui nas construções. Espero ter gostado, até mais, aquele abraço. Tchau.